Gente, é tão maravilhosa essa sensação de dever cumprido? Vocês não têm ideia. Pensem, vejam na fala desses tutores a sensação de dever cumprido, como ela brilha. E é isso que eu quero trazer pra você aqui hoje, tutor, que é esse o caminho que você estava buscando, tá? Deixa eu ver se a Bárbara já entrou pra gente começar. Oi, chegou, meu amor! Vamos lá, deixa eu te convidar, Bárbara. Oi, doutora, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, e você, como está? Tudo bem também. Cadê a gostosura? Ah, tá esticada aqui. Eu cheguei agora há pouco de serviço e fica toda animada, né? Agora tá babando ali no pai dele, na sala. Que maravilha! Ele tá bem? Bem? Olha, é até difícil falar isso, né? Que tantos altos e baixos foram tantos leões. Calma, calma, tu vai contar, calma. Tu vai contar, bora por parte. Tem muita emoção nessa história. Gente, prepara o coração de vocês hoje. Hoje a história vai ser assim, ó. Pega a pipoca... Ele tá bem... Ele tá bem, controlado. Tudo certo. Graças a Deus. Bárbara, de onde vocês estão? Ah, nós estamos aqui de Guarulhos, São Paulo. São Paulo, legal. A gente nunca se viu? Não precisa sair contigo? É, não, não precisou. Foi tudo mesmo uma experiência assim. Chatezinho, uma fotinho ou outra. Tudo dentro do cronograma esperado. Tudo. Há quanto tempo tu tá... Acho que tu entrou em dezembro, né? Há quanto tempo tu tá sem medicar o Bruce? A última vez que o Bruce tomou medicação foi uma medicação injetável, que foi no dia 18 de novembro de 2021. Um mês antes da gente entrar com o processo tanto. Exatamente. Nem corrada, nem shampoo, nada. Não, nada. Os shampoos medicamentosos eu já havia cortado muito antes, assim que eu conheci você. Já. Pesquisando, conheci você. Eu já vi que não era legal e realmente passei a perceber como ressecava a minha pele ao passar nele, né? Então, tipo, se não faz bem pra mim, também não faz bem pra ele. Então, sem shampoo medicamentosos ele já tá faz bastante tempo. Me conta, Bárbara, como é que ele era antes da gente se conhecer? Ele tá com quantos anos agora? Seis anos. É, ele é jovem. Ele tá com seis anos. Pronto. Quando começou? Como é que começou? Como era o quadro sintomático? Como é que foi ficando isso aí? Vamos colocando aí quanto que tu foi gastando ao longo da sua jornada também. Olha, ela já ligalou o olho. Tá? Vai me dizendo também como é que foi a qualidade de vida dele. Tu percebeu que foi diminuindo gradativamente. Vai... E a tua cabeça como foi ficando, né? Vai tentando conectar esses pontos aí na tua história e vamos lá. Tá. O Bruce, quando eu comprei ele num canil, ele já veio já com uma ceborreiazinha. Só que aí acabei tratando sem antibiótico, sem nada. Só mesmo com um shampoo e ficou perfeito. Quando ele tinha uns dois anos de idade, ele teve a primeira crise dele. Que foi umas feridinhas na barriga. Assim, aqui embaixo no peito, né? E algumas, assim, mais concentradas, assim, no... Ao longo, perto da cauda. E aí, era assim. Sempre tratei ele com veterinário, né? Sempre acompanhei com o mesmo veterinário que cuidou das minhas cachorros desde quando eu era criança. Imagina, me conhecia... Eu tinha 10 anos de idade, já no veterinário. E aí, só que ele... Veterinário 10. Tem uma equipe 10 que eu amo também, mas... Não se atualizou, né? Aí a gente começava a tratar, tipo, uma formiga com um canhão. Era mais ou menos assim que ele falava pra mim. Pra começo de conversa, o Bruce é super sensível. Medicamentos via oral, nem pensar. Ele vomita, só de pensar. Ele não come mais nada além da ração. Porque se come mais alguma coisa, também vomita. Porque ele vomita amarelo mesmo, né? De fígado, de bilha, esse tipo de coisa. E sempre tratei ele com chantinol e mercepton. Chantinol e mercepton. Que era pra dar aquela controlada no fígado, né? E então, era esporádica. Até os dois anos de idade dele, era muito esporádica a minha hidrovetenia. Muito mesmo. Era a consulta e uma injeção. Uma injeção que tinha validade de 3 dias. Igual o doutor falava, né? Um antibiótico com anti-inflamatório de 3 dias. E o mercepton e o plazil pra segurar o Hugo, né? Porque ele vomitava. Depois da injeção ele melhorava. Ele melhorava, mas ele vomitava. E isso acontecia bem esporádico. Umas duas vezes no ano, talvez. O Tite, ele tinha mais frequência. Mas eu não via ele lambendo pata. Ele não se coçava tanto. Minha história com o Bruce começou mesmo em 2020. Quando o Yorkshire, da minha sogra, que mora comigo no mesmo quintal, ele faleceu. E o Bruce teve aquele baque da solidão, da tristeza. Aí ele começou a se mutilar. Ele começava a lamber excessivamente as patas. As patas viviam vermelhas. A unha parecia uma micose, assim, em volta, sabe? Da unha. Aí ele começava... Bem, bem vermelha. Vermelha, assim, parecia aquele vermelho vivo mesmo. Carminho, sabe? Um negócio muito louco. E o Bruce, ele não é branco. Ele tem a pele bem rosada. Ele parece um porquinho mesmo. Então eu tenho plena consciência de que ele já é sensível por conta disso. E aí, depois desse baque de 2020, a minha frequência no veterinário foi gigantesca. Foi gigantesca. A ponto do veterinário me conhecer já há tantos anos, que ele falava pra mim, Não, paga só a medicação e eu vou te dar as ampolas pra você fazer em casa as medicações dele. Porque ele só tomava injetável. Então o Bruce, ele vivia sendo espetado, coitado. Um dia era no lado direito, outro dia era no lado esquerdo. Só pra piorar o estresse dele, né? Exatamente, só pra piorar. E aí, em 2000... Isso foi dezembro de 2020. Em fevereiro de 2021, eu adotei um cachorrinho. E achando que iria melhorar a situação. Melhorou? Melhorou, porque ele tem uma companhia. Mas as lambeduras dele não mudaram nada. O comportamento dele não mudou nada. Quando ele não tava brincando com o outro, ele tava se mortiscando, ele tava se lambendo. E é uma lambida, assim, que você chama a atenção dele e ele não para. Ele não para. Parece que ele não te escuta. Entra numa psicose, né? Exatamente. E aí, eu entrei, de fato, em desespero, né? Porque você dá medicação e acaba piorando outra coisa. E aí, eu conversei com o doutor. O doutor falou assim, vamos fazer um shampoo medicamentoso? Falei, vamos. Beleza, pelo menos não é uma injeção, né? Quem sabe resolve. Resolveu? Resolveu. Mas o Bruce saía do banho e ele vomitava. Enquanto eu tava secando ele, ele vomitava. Aí, eu conversei com o doutor. O doutor falou assim, olha, eu nunca vi isso. Mas diluir, então. Vamos tentar diluir? Aí, o que eu fazia? Pegava uma porçãozinha, diluía na água e aí eu passava. Só que aí, eu não usava com frequência. Eu usava um banho, depois eu deixava dois cem, depois eu usava um coma e depois eu passei a usar só nas patas. Realmente, melhorou. Ficou perfeita. E aí, eu, em 2020, em março, estourou a pandemia. Fiquei em casa home office, full time. Bruce surtou, porque não tava acostumado comigo em casa. Aí, ele começou a entrar numa crise atrás da outra. O shampoo medicamentoso já não começou mais a responder. E voltamos às medicações injetáveis. E aí, eu comecei a deixar um rim, né? No veterinário. E aí, não tinha mais hora pra eu ir. Eu comecei a passar com o doutor da manhã, com o doutor da tarde, com o doutor da noite. Porque quando ele piorava, eu não tinha o que fazer. Eu corria pra ele lá. Faltava no serviço, pedia pra sair mais cedo, pedia pra entrar mais tarde. Meus chefes super compreensíveis. Deixando e eu ficando mais preocupada, né? Foi quando eu comecei a pegar as suas dicas no YouTube. Tentar fazer chá. Fui atrás da Botica da Oca. Conversei com a Nani. Gente finérrima. Me deu umas dicas. E aí, eu descobri o meu amor da minha vida, que é o barbatimão. Que foi quando me deu o meu primeiro resultado sozinha. Que eu fiquei muito feliz. E aí, quando você abriu o mapa do controle, eu falei, é agora. É agora. E aí, me deu um start mesmo. Porque em novembro, ele tava numa crise. Me deu... Perdão, novembro não. Vou voltar um pouquinho mais pra trás. Em agosto, ele ficou numa crise muito feia. Fizemos medicações injetáveis. Mas meu bolso já não tava mais aguentando. Aí, a doutora falou assim. Bora tentar fazer um oral. Dá um omeprazol pra ele antes. Meia hora antes. Depois você administra o comprimido. Dez dias. Com dois dias, o Bruce deu PT. Ele vomitou sete dias sem parar. Óbvio que no primeiro avomitado, eu já suspendi o remédio. Aí, foi o Mercepton pra tentar recuperar o fígado. Eu fui e fiz ultrassom. Fígado alteradíssimo. Aí, eu falei, tô perdida. Tô perdida. Fui lá, voltei na doutora. Eu tava com direita, foi fazer uma ultrassom. Fui num 24 horas. Você não tem noção. Eu fui num 24 horas. Você jogou o domingo lá. Pleno domingo, falei. Nossa, o Plasil ajudou super. Pleno domingo, eu aqui, seis horas da tarde com meu esposo. O Bruce levanta da cama e lava a cozinha. E saiu rajadinhos de sangue. Aí, eu falei, não, esquece. Vou levar ele no 24 horas. Falei, tá vomitando sangue, eu vou levar. Se não tivesse vomitando, eu falei, dá pra segurar até outro dia. Mas tá sangue, eu vou levar. Levei, fizemos ultrassom. Paguei consulta, peguei medicação. No ultrassom, ela viu que o estômago dele tava vazio. Que o fígado tava alterado. Ela falou que podia ser da medicação. E a gente deu um serênia pra ele. É serênia? Um que inibe o vômito, né? Sim. Fus. Funcionou por 24 horas. Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu falei, será, gente? E aí... Outra medicação carinha, né? Outra injeção. E dolorida. Ai, tadinho do bichinho. Fiquei morrendo de dó. Aí, isso foi no domingo. Quando foi na segunda, ele vomitou de novo. Passou o tempo da medicação. As 24 horas da medicação, ele vomitou. Corri no veterinário. Fui lá, sentei, conversei com ele. Falei, ó, não tá funcionando isso. Tá funcionando isso. Ele falou, ó, vamos tirar o corticoide. Eu vou tentar um remédio sem base de corticoide. Vamos ver como ele reage. Leva as ampolas. Porque meu pai, ele aplica, né? Então, eu levei, trouxe pra casa. Meu pai veio aplicar. Na segunda e na terça-feira. Quando foi na terça-feira de manhã, meu pai aplicou nele a medicação, que ele já havia tomado na segunda e tinha corrido tudo bem. E ainda bem, assim, que meu sexto sentido, assim, tava meio que dando um aviso pra mim, sabe? Um instinto, assim, de cuidado. Não sei explicar. Na segunda noite, eu não quis aplicar a injeção nele. Eu falei, injeção que eu não conheço, eu vou aplicar de manhã. Porque se acontecer qualquer coisa, eu saio correndo, né? Dito e feito. Ele não teve uma reação alérgica da injeção? Ele ficou com o nariz vermelho, o bigode vermelho, as patas vermelhas, a barriga vermelha, o bumbum vermelho. Lá vai eu falar pro meu chefe. Nove horas da manhã, olha, o Bruce tá tendo uma reação alérgica, eu preciso correr pro veterinário. Fui, fizemos uma fernegan nele. Ele capotou. Em duas horas, ele já tava branquinho. Aí, acabou. Aí, eu falei, pronto. Esquece. Eu vou entrar de cabeça nisso. É coisa natural. Eu não tenho mais o que fazer. Eu vou matar o cachorro. E não vou trazer melhoria de vida pra ele. E nisso, ele já não era mais tão feliz, né? Todas essas idas e vindas ao veterinário aí. Desde agosto, a crise ferradona dele. Até novembro. Ficou pra caramba. Pensa. Era dolorido, ficou com caroço. Ele já não deitava mais de barriguinha no chão, igual ele gostava de deitar esticadão. Sempre ficava encolhidinho. O outro, o meu mais novo, queria brincar com ele. Ele ficava irritado, estressado, batia no cachorro. Então, nossa. É também compreensível, né, Bama? Muito estressante, né? Do jeito que era pra mim também. Também foi pra ele, né? Fora que minha vibe também já não tava tão boa, né? E aí influenciava mais ainda pra... Porque eu já ficava preocupada já. Eu já ficava com medo de dar injeção e falar O que vai dar agora? Já que não tá resolvendo, né? Nossa. Gente, vocês sentiram, né? Todo mundo colocando aqui no comentário. Jesus, minha nossa. Meu Deus do céu. Isso. Isso mesmo que ela tava se caminhando pra matar o cachorro, né? É, exatamente. E o pior de tudo. O pior de tudo é que a gente faz isso da maneira correta e com a melhor das intenções. Indo no veterinário e fazendo o que é recomendado. O pior de tudo é isso. Se eu não posso confiar nisso, o que é que eu vou fazer? Presta atenção no desespero. É isso que passa na cabeça. Tô toda numa fase que ela tava. Se você não chegou nessa fase, não espera. Dói muito na cabeça, no bolso, no coração. Dói muito. Né, Bárbara? Dói. Ele dormia contigo? Ele dorme no meu quarto, mas ele não dorme mais na cama desde a chegada do outro. Ele dorme na cama dele, mas colado na minha cama. Ele não levantava à noite pra se coçar. Ele nunca foi muito da coceira. Ele foi muito mais da lambida. Ele acordava à noite pra se lamber. E aí, qualquer mexidinha já tava. Ah, para de lamber. Bruce, para de lamber. Eu acho que, se você perguntar pro meu marido, a frase que eu mais falo aqui em casa é para de lamber as patas. Gente, meu Deus. É quase um toque. É quase um toque. Praticamente. É isso. Eu saio e fico falando. Ele tá se lambendo? Ele tá se lambendo? Ele tá se lambendo? Tá tudo certo? Hoje eu mudei na frase. E aí, Bárbara? Você se conheceu. E como é que foi a jornada dele? Então, eu, graças a Jeová, eu não cheguei a entrar em Stop Point, não cheguei a entrar em Apocuel, não cheguei nessa fase. Até cogitaram, mas eu falei. Se um simples comprimido acaba com ele, imagina uma dosagem altíssima de Apocuel aí. E aí, esquece, né? Foi um caminho bem árduo, porque eu não sabia o quão crítico o Bruce tava. Melhorava uma coisa, aparecia outra. Melhorava uma coisa, aparecia outra. E você nas chamadas aí, você até falou. Ah, acho que foi o plano F dela. Não foi meu plano F que deu certo, não. Eu peguei todas as minhas anotações e foi meu plano I, meu plano 10 que deu certo. Gente, para. Para de precisar o problema. Ela testou 10 vezes pra chegar onde ela tinha que chegar. 10 vezes. Isso aí é de uma tamanha construção do ser humano. Vocês não têm ideia. Um teste que não dá certo, você já testa até o limite. 10? Bárbara, você tem uma cadeira do lado do santo anjo, do lado do céu. Quase uma divindade. Eu digo que o toque é persistente, gente. Ele merece, assim, 10 estrelas. Porque realmente é desafiador. É tu botar a prova. Poxa, eu já tentei de tudo. É a primeira coisa que me dá a cabeça, né? Bárbara, aí eu já tentei de tudo. Pelo amor de Deus. Isso dá certo pra mim. Ou chuta o balde ou não. Eu vou. E ela foi. É. Vamos parar aqui. Passou por vários. Bora. Fala aí. Todas. Eu passei por várias. É. Tá tudo anotado. Eu passei por várias. Primeiro de tudo, eu vi o Allerless. Me apaixonei. Falei, gente, é esse. Vai dar certo. Até hoje, eu não sei se a fita esfigosina faz bem ou não pra ele. Porque como ele tava tão crítico, ele saía bem vermelho do banho, né? Bem vermelho do banho. E aí, eu fiquei naquela. Fez bem, não fez bem, não fez bem, não fez bem. Troquei. Testei. Ele tava com o pelo bem curtinho, né? Bem curtinho mesmo. Porque ele tava no estado de calamidade. A tosadora até falou. Bárbara, tem certeza que você vai tosar? Eu falei. Eu falei, eu vou precisar dele pelado pra eu poder cuidar dele e pra eu começar do zero. Porque senão, foi quando eu falei com a Nani. Nani me apresentou os produtos dela. E eu conheci o famoso shampoo de barbatimão. Que foi o inicial. O pontapé inicial pra mim. E que deu um super resultado. Porém, acrescentando as outras coisas, ainda faltavam alguns itens. E hoje eu entendo que o que faz o Bruce piorar mesmo, piorar mesmo, é o emocional dele, né? É o emocional. E quando eu aprendi a cuidar da parte emocional dele, a coisa começou a fluir melhor. Os resultados começaram a vir, né? Então, assim, foram vários protocolos. Sete, às vezes de quinze dias testando. E lá na plataforma, a doutora tá easy. Isso aqui não tá indo. O que eu posso usar? Ah, eu posso usar isso? Você pode, vai. E persistindo. E o que me deu também bastante força foi ver, né? Os outros resultados do pessoal no curso. Que às vezes você fala, ah, vou associar isso a isso. Mas às vezes potencializa. Você usa duas coisas pra infecção. Duas coisas pra inflamação. E é o que dá o boom, né? Então, eu já testei camomila. Já testei erva cidreira. Já testei hortelã. Testei pepino. Pepino não deu certo, gente? Eu falei, pepino dá certo com todo mundo. Por que que você não deu, filho? Pra vocês verem a sensibilidade do Bruce. E aí, o que mais? Não, porque hortelã, camomila, são clássicos. São. Pepino, outro clássico. Ele não deu certo com os clássicos, gente. E aí? E aí, eu comecei a entender melhor a pele dele. A conversar melhor com a pele dele. E eu vi que o problema dele era mais profundo, né? Era mais de dentro pra fora. Foi quando eu resolvi dar suplementações pra ele, né? O ômega 3 foi perfeito. Meu, foi perfeito mesmo. Tem ajudado, assim, grandemente. Bruce se coça? Ah, se coça, gente. Uma coceirinha aqui, uma coceirinha ali. Mas faz bastante tempo que eu não vejo ele lambendo as patas com intensidade. Faz bastante tempo que eu não vejo ele naquela coceira desesperada, absurda, assim. Embaixo da subaca, assim, cantando cavaco, né? Eu cantando cavaco. Mas bastante tempo que tu não vai no veterinário? Faz bastante tempo. E teu chefe tá feliz contigo de novo? Super resultados. Um animal controlado é uma pessoa que trabalha bem, porque você não tá preocupado. Minha cabeça já não tá mais aqui nele, sabe? Ó, pra você ter noção da minha loucura, meu marido comprou uma câmera pra eu colocar em casa. Uma câmera 360. Pra eu ficar vigiando ele que fala. Pra quando ele se coçar, pra eu ver, entendeu? O que ele tá fazendo. O que ele tá... Então, pra você ver o nível da minha loucura, entendeu? Meu marido, pra mim, vem em paz. Ele fez isso. Meu Deus do palambar. Ele tá feliz, então, né? Que tu voltou ao normal. Tá, tá feliz. Porque hoje, a gente sai... Lógico, o Bruce às vezes pega e dá uma lambidinha. Eu dou uma olhadinha na câmera e ele tá lambendo. Mas tem vezes que a gente sai, eu não olho na câmera. Eu falo, se lamber, quando chegar eu dou um jeito. Eu sei. Menina, mas eu falei isso hoje cedo pro meu marido. Ele... O que é isso aqui na pata da Lana? Ela não tô acabando de passar o negócio de lamber. Eu, olha, todo dia eu faço esquinqueia. Ela acabou de tomar banho. Deixa ela se lamber. Eu tomei aí. Amanhã eu faço de novo. E é isso que eu não vou surtar. É tipo isso. Hoje eu tô assim. Eu faço o skincare dele de manhã e à noite. No domingo. Domingo hoje? É, foi no domingo. Isso. No domingo passado eu fiz uma vez só no dia. E falei, vamos ver no que vai dar. Correu tudo bem. Tranquilo. Aí na segunda-feira eu fiz de manhã. À noite espacei. Não fiz logo de cara quando eu cheguei. Fui fazer só à noite quando eu fui dormir. Mas assim, sem muito esse bastão. Fiz rapidinho ali. Tá, tá, tá. Coloquei a frequência pra ele. Que é a frequência. Meu Deus. Olha, se eu for enumerar em três. O barbatimão. O ômega 3. E a frequência. O Bruce ronca. Escutando a frequência, gente. Bruce ronca. Meu Deus. Pra vocês verem, gente. Existe pontos pra vocês linkarem. Não é só o shampoo. Os tutores, eles ficam tão desesperados por situações de cachorro que acontecem que ele sai pedindo dica pra todo mundo. E quando você vai ver, só é shampoo. E sabonete. E pomada. E não sei o que. E fica focando no tópico. No tópico. Quando foca no oral, de vez em quando. Ah, me falaram que esse suplemento é bom, sabe? Nem o que que tem lá dentro. E agora, na parte mental, nunca me chegaram. Alguém que chegou aqui agora, nunca ninguém falou pra mim. Thaís, eu acho que é emocional. Só depois de assistir algum conteúdo meu, alguma coisa assim. Mas ninguém chega pra sentição de um emocional. E uma das partes primordiais do kit guerra da Bárbara é frequência. Ela não leva nem na bolsa. Ela leva no celular. É isso mesmo. E como ele dorme do lado da minha cama, ele é mijão. Então ele acorda de madrugada pra fazer xixi. Acorda toda a vida. Na volta, eu vejo que às vezes, sabe? Não sei, deu aquela despertada. Aí eu vejo que ele levantou. Vou lá, boto um play no meu celular. Coloco lá pro lado da cama dele. Tocando bem baixinho. Menina, eu acordo seis horas da meia e ele tá roncando. Seis horas da meia e ele tá roncando ainda. Pra tirar ele da cama pra eu fazer skincare. Pra eu poder levar ele pra passear. É difícil. Ele tava precisando relaxar, né, Bárbara? Tava. E eu não sabia isso. Eu sabia que tinha impactado, né? A perda do York, do Igor. Mas só que eu não sabia que tinha feito tanto estrago assim nele. Pra te ver, menina. Assim, foram muitas coisas, né? Talvez tenha começado com essa pequena depressão pela perda do animal. Encarar a jornada do jeito que foi encarada. Pode ser aprofundada. Imagina, né? Tu tá chateada e alguém fica lá. Não, bora. Médico, entra no carro. Vai, puxa, estica. É dolorido. Enfim, foram muitos. Eu sempre digo que não é uma coisa só que faz a crise surgir, né? São múltiplas coisas. Então, tu tinha conseguido uma melhora ali com o teu outro filho. Mas tava faltando manejo. Ele já tinha destruído a pele. Não ia voltar ao normal. Tenta reconstruir a pele de novo. E uma vez a pele destruída, a gente sabe que tem que fazer manutenção depois. Porque ela não vai ser a mesma se você não tratar. Se você não depositar as coisas que são necessárias ali, né? Isso tudo, gente, tá dentro de uma rotina muito clara pra qualquer um dos expertes de controle de crises. Sabe se parar, vai voltar. Então, olha o cuidado que a Bárbara tá tendo. Ela tá ligando meio... Não, tô nem aí. Mas ela tá... Mais ou menos. Um aberto de aberto, pelo menos a gente vai fazer. É um apê. Não, porque a gente sabe que se afrouxar a possibilidade de abrir uma brecha e dar um problema, entrar alguma coisa, que atrapalhar tudo e a gente voltar lá pra aquela fase de crise, é enjoado, né? A gente não quer mais. Quero mais férias agora. Não, exatamente isso. E você sabe que a minha maior luta do Bruce foi a barriga, né? A barriga dele é que me deixou louca. A barriga dele teve altos e baixos, assim. E se eu te falar que o corpo foi muito mais fácil de alinhar do que a barriga dele. A barriga dele eu alinhei aí no dia 27 de janeiro. Foi o dia que eu consegui alinhar o meu kit guerra pra barriga dele. E a barriga dele tá perfeita até hoje. Outro dia deu uma vermelhadinha? Deu. Mas eu fui lá, adicionei um anti-inflamatóriozinho. Diluí, descobri que ele é muito sensível. Então tudo dele é muito diluído. Até mesmo o hidratante. O hidratante dele eu coloco um pouquinho de hidratante e diluo na água gelada. Passo com algodãozinho, boto uma frequência, uma massagem. Ronca no meu colo, ronca. O outro que não tem nada, quer fazer também. Ai, tu vai nele? Ai, eu não passo produto nele, né? Mas eu pego ele, faço carinha na barriga dele. Falo, ô filha, você também quer um skincare, né? É que o seu irmão é diferente. Ele é especial. Você não é especial, você é normal. É, pois é. Tomara, Deus, que continue bem assim, né? Mas também se acontecer, já tá... Já sabe o que fazer, Mel. Já. Já tem uma chupeta. Mas assim, com ele, tu já pode até começar a fazer algumas coisas. Trabalhar uma imunidade, talvez fazer um banho aí com... Faz um caseirinho hidratante aí pra ele. Nem agastar a água. Sabe que eu comecei a dar o ômega 3 pra ele, mas hoje eu cheguei em casa e ele tá vomitando? Mas falando de crise, gata. Então tá certo. Então tem que ser o normal. Boa. É. Já entendi, já. Por isso que eu entrou, porque controlou, sabe? Controla a crise, sabe? Mas agora pra ela manejar um planejamento extra do animal em X, Y, o negócio tem que ir mais Aprofundado, né? Aproveitando esse gancho, galera pergunta se parecem entre o Viva Benfet e o mapa do controle. O mapa do controle é como se fossem os meus dois primeiros módulos do Viva Benfet. Como se fossem, não é exatamente igual. Então a gente ensina o doutor a controlar a crise. Você quer controlar a crise, se o animal tá em crise, como o Brucinho tá, e olha como estava. Ela ainda não estava no Viva Benfet, tá? Ela fez tudo isso com o mapa do controle. Então os resultados, foca pra lá. Mas entrou aí, tá em crise, tá com o processo que você quer reventer de pele? Dá pra reventer. Quer aprofundar os teus conhecimentos? Viva Benfet. Começou pelo Viva Benfet. Quer fazer uma pós-controle de crise? Faz uma pós-controle. Então um assunto sempre vai estar bem colado ao outro. Mas assim, Bárbara, tu começou falando de cara aí no xampus que tu tinha investido. Temos alguma coisa de caseira. Como é que tá o teu gasto hoje em relação ao que era antes? Não tem nem comparação. Coloca aí uma consulta 80, cada injeção 50 e injeção pra 10 dias. Porque todo tratamento de pele é no mínimo 10 dias. Nem se compara. Como o problema do Brucinho na barriga dele era extremamente, assim, profundo, eu não conseguia apenas com o caseirinho. Mas eu utilizo caseirinho. E como eu uso produto, um produto que é um pouco mais caro, mais diluído, eu nem sinto. Porque ele tá na geladeira, mas tem mais metade do frasco. Então eu acho que eu vou ter que comprar, sei lá, daqui uns dois ou três meses, talvez. Mesmo assim, não sei que valha o que eu gastava, não. Nem, não chega nem perto. Ah, ó, vou te falar uma coisa mais pessoal. Eu trabalho, e meu marido mesmo fala, parece que eu trabalho só pros cachorros. Porque eles levam todo o meu dinheiro. O Brucinho levava. E em dezembro, com o mapa do controle, eu consegui comprar sapato novo, gente. Faz anos que eu não compro sapatos novos pra mim e eu consegui comprar três. Então, ou seja, pra mim isso foi muito bom, entendeu? Muito bom mesmo. Foi, pra mim, foi uma pontinha de, tipo assim, ó, tô no caminho certo, tá dando certo. Não vou precisar mais ficar preocupada se vou ter cartão, se não vou ter cartão pra passar, pra parcelar. Acabou. Gente, que... Não, isso aí foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Não, eu tinha pensado nessa perspectiva. Eu até falo, né, que os produtores, o que gastam, poderiam trocar o guarda-roupa. Mas, cara, realmente, é real mesmo. A gente acaba se restringindo de muitas coisas que parecem até banais pra algumas pessoas, mas é verdade. Comprar um sapato. Um sapato é o quê? Um 80 reais? Mas eu tinha que gastar não sei quanto de consulta com ele. Então, eu falava, eu andar de sapato novo ou eu dar qualidade de vida pro Brucinho? Só que eu não entendia que aquilo não era qualidade, né? Hoje ele tem qualidade. Hoje ele deita com essa barriga linda, rosada, aí no chão, esfrega no chão. Deita, deita esticadão do jeito que ele gosta. E é isso que me traz felicidade. Oh, meu Deus. E a sensação de dever cumprido agora tá real aí? Ah, eu me acho, eu me acho. Eu fui na veterinária dele. Mas não pra me consultar. Eu fui levar ele pra ela ver. Falar, olha, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô usando só coisa natural. Eu levei até a pomadinha, a CMR, pra ela ver. Ela falou, Bárbara, essa pomada é maravilhosa. Ela é muito boa. Usa mesmo. Use e abusa. Porque ela é ótima. Aí, sabe o que ela falou pra mim? Ela falou, olha, você fez muito bem de não entrar nessa de Citopoint, de Apocuel. Porque é um caminho sem volta. Se você tá conseguindo se manter assim, continua assim. Eu fiquei super feliz, porque eu, né? Foi lá, dá um beijinho no ombro e sai na elegância, papai. E dá pra seguir um depoimento. Cara, é real. Quem trabalha com animal alérgico tem total noção que é um caminho sem volta. É da continuidade de um ciclo que não tem fim. É um pesadelo. É uma caverna do dragão. Não sai. E assim, o veterinário admitir isso também é muito importante, sabe? Sabe o que ela me falou? Ela falou assim, Ah, eu tive uma psoríase de estresse e tudo mais. E eu curei com homeopatia. Aí eu falei, poxa vida, gente. Então, por que é tão mais fácil aplicar uma injeção, né? E por que não me falou antes também, né? Aí ela falou, ah, o que era não é ótimo também. Eu fiquei, meu Deus, parece que eu tô falando com outra pessoa. Parece que recordou de algumas coisas. Enfim. Mas é ótimo isso. É excelente. Agora as consultas vão ser de uma outra maneira. Com outro olhar, não vai ser só assim, senhor, não senhor, vai pra casa, não, não há uma discussão. Há um planejamento, há um diálogo, né? Uma argumentação das duas partes. Não é só de uma parte. A autonomia que os tutores, eles acabam criando com a expansão desse conhecimento, ela é surreal, gente. É surreal. Eu consigo falar horas com o tutu com a CIA. A gente fica aqui pelo menos 40 minutos conversando. Então eu consigo falar porque tem assunto pra dar isso porque a gente nem fala de protocolo aqui. A gente só conta jornada. Então tem muito papo pra se conversar. Agora, como o tutor que ele não tá capacitado, o assunto não dura 15 minutos. Ah, mas quais são as coisas suspeitas? Suspeito? Não sei. Mas isso é alergia? É um negócio assim, gente, isso assim. Eu sei que é uma construção que acontece na cabeça dos tutores, mas é algo que você tem que mudar. E é assim, radicalmente. Não dá nem pra pensar. Ou vai ou racha. Porque é dois caminhos até agora. Ou você medica ou você não medica. Não dá pra você ficar medicando e fazendo um paralelo naturalzinho. Porque a medicação, ela acaba com tudo que tu tá fazendo de natural. A gente mascara, né? Quando a gente faz medicação, nós mascaramos isso. Então a gente fica naquela sensação de que tá tudo certo. Mas você tá fazendo um processo que eu chamo de muleta da alergia. Usar Poquel, usar Citopoint, usar qualquer tipo de medicação em paralelo, você tá causando uma muleta da alergia. Você não tá controlando muito mal e você não está dominando o quadro como um todo. Então a gente tá falando mais uma vez de alergia, gente. Porque, assim, a galera que procura é alérgico. Mas lá pode o poltrono e pra quem tem qualquer tipo de problema de pele. Vai ajudar. Tipo, agora a gente começou com um processo articular. A gente tinha uma outra situação. A Bárbara, hoje, ela já consegue controlar também outras disfunções que vieram por conta de tanta medicação. Chazinha de boldo, do Bruce. Qual é que tu faz? Louro. Louro. Foi o que aceitou melhor. É louro. Pronto. Acabou chatinô. Acabou comer um outro outro. Mercepton. Mercepton. Eu tenho a versão. Só de lembrar daquele tamanho de injeção amarela, eu fiquei, meu Deus do céu. Gente. Gente, é isso. Eu não tenho mais o que falar. A Bárbara já deu o show dela aqui. Mas eu queria que tu falasse só um pouquinho da mentalidade, Bárbara. Que eu acho que vai ser o mais importante. O que mudou na tua cabeça? O que era a tua cabeça antes? O que se transformou pra que tu conseguisse todos esses resultados fantásticos? Eu tentei, eu tento até hoje, né? Não deixar o nervosismo me levar, né? De ver ele, às vezes, se coçando ou avermelhou a pele ou algo do tipo. Entrar no desespero e falar, ah, eu tô indo no veterinário igual eu fazia. Colocava dentro do carro, pedia carona, pedia Uber, entendeu? Independente. Hoje já não. Hoje, se eu vejo uma situação, eu paro e penso. O que eu posso usar nele? Ah, já sei. Vou lá, preparo o potinho com água. Já venho aqui, limpo aqui minha mesa, já boto ele aqui em cima na toalha e já venho. Então, hoje, a minha mentalidade mudou completamente. Eu já não sou mais aquela pessoa desesperada. Lógico que a gente fica naquela ansiedade de ver ele bem logo. E a gente tem que ter paciência. Então, seus dois aliados aí nessa caminhada é isso. É paciência e persistência. Vai ter que ter. Não vai melhorar do dia pra noite? Às vezes, melhora. Dependendo se estiver no começo. Mas, se for igual crítico, igual a barriga do Bruce, que tá desde novembro aí me dando problema. Consegui controlar só agora, no final de janeiro? Paciência, consistência, foco. Tem que ter foco, né? O que eu quero fazer? Onde é que eu quero chegar? Tem, tem que ter. A gente tem que ter todo esse alinhamento. E, se possível, anota tudo. Que, às vezes, no nervoso, você não vai lembrar. Mas, se você tiver anotado e procurar uma anotação, você vai falar Hum, esse aqui deu mais ou menos certo. Vou nele. E vai. Vai que dá certo. Se não der, também você sabe reverter. Então, não tem perigo. Não tem risco. Não tem perdas. Gente, só tem coisa boa. Que mensagem você deixaria pra esses tutores aí, Bárbara? Que estão no pé-rengue. Ah, eu deixaria que o mapa do controle é válido em todos os sentidos. Porque você poder dar qualidade de vida pro seu bichinho é tudo de bom. Porque quando a gente pega eles, a gente tem o propósito de cuidar deles, né? De cuidar deles como se fossem seus filhos ou não. Trata como se fosse pet também. Mas é de ver bem, de ver feliz, de ver saudável. É sua obrigação. Então, quando você vê que você cumpre isso, você fica leve. Você fica tranquila. Então, é um bom investimento. É um ótimo investimento. Eu não pensaria duas vezes. Eu não me arrependo nem um pouco. Pelo contrário. Poderia já existir faz muito tempo. E é de adiantar muita coisa, né? Muita, muita coisa. Muitos nervosismos. Chão, Bárbara. Obrigada, meu amor. Dá um cheiro no gordinho aí, bonitinho. Da barriga mais linda da titia agora. E olha, come lá o meu bem-pete. Tenta coisa boa ainda. Pode deixar. Pode deixar. Obrigada, doutora. Beijo, meu amor. Um beijo, tchau. Até. E aí, galera? Finalizou com chave de ouro, né? Que história, não foi? Não arrancou suspiros? Eu vi os comentários de vocês aí. E é isso, tá? A Bárbara não chegou aí em especialista. Ela não entrou no ciclo eterno das medicações padrão ouro da Dermato. Ela não entrou nessa fase. E ela já relatou o gasto que ela teve. Tô falando de dinheiro ainda, gente. Tô nem falando do restante das consequências que se geram a controlar o animal, a base de medicação. Então, presta atenção. Só de consulta, você vai gastar pelo menos aí uma consulta com o clínico geral R$80. Se for com o especialista, tu vai gastar entre R$150, R$250, R$250, depende de o quanto ela é renomada aí no mercado. Você vai pagar retorno, você vai pagar exames no retorno, exames na consulta. Se você for no clínico geral, talvez não tenha exames, talvez não tenha os exames que você realmente poderia utilizar de alguma forma. Então, por aí, você já gastou uma graninha. Você sai lá do consultório, você vai direto comprar remédio. A lista dermatológica, doutor, tu não paga menos de R$300 em cara. Eu tô falando do cachorro de porte pequeno. Isso numa crise inicial. Se ele tiver numa crise mediana, numa crise brava, o negócio vai ser muito mais alto. Vocês podem deixar aí no comentário que vocês gostaram, tá? Então, só aí, em uma crise, você já gastou um dinheiro assim que nunca mais vai ser visto. Em uma crise. O que eu quero te propor dentro do mapa do controle, doutor, eu quero que você encare como se fosse um tratamento de uma crise. Porque é isso. Só que o que você vai aprender, você vai levar para o resto da sua vida. Você não vai mais ficar gastando e gastando e gastando, tem que fazer mais um monte de outras coisas. Não. Muito pelo contrário. Você pode criar suas próprias coisas no caso. Tá bom? Beijo para vocês e até.